Expositores dão nota positiva à segunda edição da Feira Agropecuária, que termina este domingo na cidade da Praia, mas defendem que o evento deveria ser realizado numa outra altura, em fevereiro, por exemplo, em que o país registra maior número de colheita de produtos agrícolas. A feira reuniu durante três dias expositores do país e do estrangeiro com produtos diversos, desde objetos decorativos, artesanatos e produtos alimentares. O espaço estava aberto para todos e o stand disponível de praticamente tudo, quando falamos de produtos de agricultura e pecuária, desde materiais de equipamentos de trabalho a produtos alimentícios, passando por artigos de decorações artesanais. A Feira Agropecuária foi realizada durante dois dias em Achada São Filipe, na Cira da Praia, e reuniu um número considerável de expositores do país e do estrangeiro. Para os expositores, a avaliação é positiva, por ser uma grande oportunidade para divulgar os seus produtos, mas também para a partilha de conhecimento sobre as novas práticas para o setor da agricultura e pecuária. Por acaso foi muito bem organizado, a feira tita corre bem, tinha a organização, vendas foi tchau, por acaso a Grincia nunca tem nada, li que praticamente nada, muito gostar tchau, foi muito bem organizado. Não se está contente com aqueles 12 dias que passam, não se está contente, hoje também já começa, gosto que comece o movimento, mas não se está contente. Está bem organizado, pessoas tudo civilizaram, tudo pessoas se comportam bem. As novidades não ficaram de fora desta feira, jovens empreendedores que querem transformar o setor da agricultura com um toque inovador, mas também que querem contribuir para melhorar a saúde da população. A produção da pasta de mancara e doce de tomate foram algumas delas. A produção ali é totalmente orgânica, nunca está usando nenhum tipo de aditivo nele. É mancar por esse processo normal, fazer aquela toragem e descascamento tudo na máquina e de seguida pôr naquela máquina que está mui, a única coisa que está adicionada nele pode ser o sol, ou então para adocicar-lo com miel de abelha ou também com tamara. Na feira, nós trazemos o nosso produto, que é de Santa Cruz, onde nós trazemos doce de tomate, chute de tomate, nós trazemos doce de tomate, banana e papai. Tudo é artesanal para o nosso produto, nunca também o produto químico, o nosso produto é biológico. O único que as nossas mulheres é o nosso que trabalha na agricultura, é o nosso que produz lá na nossa empresa. As novas tecnologias é outra aposta da organização que disponibilizou os tendos exclusivos para formações e sessões de esclarecimento com os expositores, que aliás elogiam esta parte, já que, além de aumentar o volume de vendas, aprendem alguma coisa. Isso deveria ser muito mais vezes, pelo menos que seria trimestralmente, nunca sabe se é demais, mas pelo menos que seja semestralmente, por ano, acho que é bom. Nem a ponto de vista poderia ser feito na mesa de fevereiro, onde que botatine produtos, já falando na parte de produção, onde que botatine produtos, maciou, ali, põe e ainda botar-te a preço mais acessível. Questão de que, na mesa de novembro, é tempo que isso está começado a produzir. Apesar da nota positiva por parte de todos, as expositores, sobretudo os que trabalham na produção agrícola, defendem que a feira deveria ser realizada mais vezes ao ano, mas também que o evento fosse realizada numa outra altura. Em fevereiro, por exemplo, época considerada melhor para a colheita. A participação na feira ali é de ser bastante importante, porque não se demonstra a povos de Cabo Verde um pouco sobre outras alternativas na agricultura, que não têm coisas para hidroponia, não fazem montagem de estufa, não fazem instalação de gota-gota, não têm reservatórios metálicos, não têm reservatórios de lona. Então, ali na feira é sempre superinteressante, porque sempre tem que ter visitas, sempre trazer públicos de fora, para ter um conche, coisas dentro de cidade, e que está ali para fora de novo. Esta é a segunda vez que Cabo Verde realiza a feira agropecuária, e o diferencial desta edição é a posta nas novas tecnologias para o setor, sessões de workshop e esclarecimento com os expositores, e divulgação de linhas de crédito, tanto dos bancos comerciais como do governo, disponíveis para os que querem empreender no setor da agricultura e pecuária.